Pergunta, eu já analisei 1 sobre N ímpares sobre pares, 1 sobre N pares sobre ímpar e eu analisei ímpares sobre pares. E só os pares sobre os ímpares? Está faltando para ficar uma análise completa. Exemplo 7, sequência DN, produto dos pares sobre os ímpares. Está claro qual exemplo nós vamos fazer agora? Turma, algum problema nesse exemplo anterior? Tudo está fazendo sentido? Este exemplo, pares sobre ímpares. Este é um exemplo nada simples de ter a ideia. A ideia original é sofisticada e vai aparecer uma coisa surpreendente. Eu estou começando uma revisão de tudo que nós estudamos, né? E eu vou usar para analisar esta sequência um conhecimento de séries. Então, de uma certa forma, eu vou inverter a ordem natural. Eu vou usar um conhecimento de séries para falar de uma sequência. E a ideia, que não é nem um pouco natural de se ter, é olhar para o logaritmo desse DN. Não é natural pensar nisso. Logaritmo da sequência DN. Você fala, mas como é que você teve essa ideia? Em toda a área do conhecimento, turma, estou abrindo aqui um parênteses para falar uma coisa que ocorre em matemática, mas ocorre em toda a área do conhecimento. Há um monte de informações que vão sendo passadas de uma geração para outra, de um grupo para outro, de uma pessoa que está mais informada para outra. Essa é uma das utilidades de vocês terem aula com um professor que é mais velho, que já passou. É natural isso. Parece artificial, parece ruim, mas não é. É transmissão de conhecimento. Imagine que você vá fazer um estágio em um laboratório. Quando você chega naquele laboratório, você sabe muito pouco do que se faz naquele laboratório. E as pessoas que estão lá há mais tempo, te passam montes de informações sobre os fenômenos que são estudados naquele laboratório. Isso faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento, do conhecimento. Então, é uma ideia estranha pegar o logaritmo do DN. Vocês já vão ver que sutil que é isso. Fica logaritmo do produto dos pares, até o 2N, dividido pelo produto dos ímpares, até o 2N menos 1. Propriedade dos logaritmos. Logaritmo do quociente é logaritmo do de cima menos o logaritmo do de baixo. E logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, isso fica logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Vou colocar 1 de lá, 1 daqui. Mais logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. Mais. E vem uma sequência de subtrações. Os logaritmos dos pares aparecem com o sinal de mais. Então, o próximo aqui seria logaritmo de 6. Os ímpares, parece o logaritmo com o sinal de menos. Menos logaritmo de 5. E essa sequência vai até... Logaritmo de 2N menos logaritmo de 2N menos 1. Logaritmo dos pares menos logaritmo dos ímpares. Pares menos ímpares. Primeira ideia, então, foi tomar o logaritmo, escrever desse jeito. E agora vou ter uma segunda ideia, também extremamente inesperada. Vou usar o resultado dos cursos iniciais de cálculo absolutamente inesperado que se usasse aqui. Chama o Teorema do Valor Médio. Quando eu terminar e a gente olhar de trás para frente, vocês vão ver como é sofisticado o discurso e como resolve o problema. Assustador, de repente, falar do Teorema do Valor Médio. Vocês não estavam esperando que do nada aparecesse o Teorema do Valor Médio. Vamos lembrar do Teorema do Valor Médio? Vocês lembram qual é o Teorema do Valor Médio? TVM. Teorema do Valor Médio. Diz que se eu tenho uma função calculada em B menos a função calculada em A, isso é igual a derivada num ponto C vezes B menos A. Teorema do Valor Médio diz que se você tem uma função no intervalo AB, A diferença F de B menos F de A é a derivada num ponto intermediário vezes o tamanho do intervalo. Dependendo da situação que o gráfico está, você vai ter uma certa inclinação. F de B menos F de A é essa diferença e ela é a derivada vezes o acréscimo. Usando o Teorema do Valor Médio, eu escrevo o seguinte, Ln de 2 menos Ln de 1 é igual a derivada do logaritmo. derivada do logaritmo é 1 sobre, calculado num ponto intermediário. Então isso aqui é 1 sobre x1, x1 barra, sendo que o x1 barra está entre 1 e 2. Aplico o TVM no intervalo 1 e 2. Daí eu aplico o Teorema do Valor Médio no intervalo 3 e 4. Isso é 1 sobre um x2 barra, com um x2 barra entre 3 e 4. Vou separar um pouquinho mais isso aqui, para não ficar confuso. Agora aplico o TVM no logaritmo de 6 menos logaritmo de 5. Isso é 1 sobre um certo x3 barra, sendo que o x3 barra está entre 5 e 6. E assim vai tudo isso. Até o último, que é 1 sobre xn barra, com xn barra entre o 2n menos 1 e o 2n. Poxa, que sofisticada essa análise, hein? Agora, agora eu estou chegando perto do final. O dn, olha só, x1 está entre 1 e 2. E ele apareceu pelo uso do TVM nesse intervalo. Mas se ele está entre 1 e 2, 1 sobre ele é maior que meio. O maior valor que o x1 pode ter é 2. Portanto, o menor, ou melhor, o maior valor, o maior valor que ele pode ter é 2. O menor valor que isso aqui pode ter é meio, ou mais do que meio. Certo? Mas isso é certamente menor do que meio. 1 sobre x2. x2 tem entre 3 e 4, porque é uma aplicação do teorema do valor médio no intervalo entre 3 e 4. Logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. x2 barra tem entre 3 e 4. Pega o inverso. Então o inverso é maior do que 1 quarto, menor que 1 terço. Mas isso é maior do que 1 quarto. Então o dn é menor do que 1 quarto. Porque 1 quarto é maior. Aquilo é maior do que 1 quarto. Até que finalmente eu tenho 1 sobre 2n. O dn é menor, põe meio em evidência. E olha que coisa elegante, que raciocínio interessante. Põe meio em evidência. Põe meio. Aqui entra 1. Aqui entra 2. Onde tivesse 1 quarto, iria entrar 1 terço. Até 1 sobre n. O que está dentro do parênteses? A soma 1 mais meio mais 1 terço, mais até 1 sobre n. O que é essa soma? É uma soma de uma série. Que série? Harmônica. O que acontece com a série harmônica? Vai para infinito, diverge. Olha que exercício elaborado. São duas ideias absolutamente não óbvias. Primeira, tomar o logaritmo. A segunda, usar o TVM. E daí aparece a série harmônica. Isso aqui é a soma da série harmônica. Tende para infinito. Então, na verdade, eu escrevi aqui DN, mas não é DN, né, Tony? Quando eu erro na lousa, vocês precisam me corrigir. Eu escrevi DN, mas na verdade, o que eu deveria ter escrito? LN. Eu também escrevi a desigualdade ao contrário. Vamos lá, vamos consertar tudo o que está errado. Eu preciso da desigualdade ao contrário. Eu preciso concluir que é maior. Eu não sei se eu errei no fazer a desigualdade ou se eu preciso trocar alguma coisa. Vamos com calma agora. Isso aqui é 1 sobre x1, que é maior que meio. Eu esqueci de escrever o logaritmo e eu escrevi a desigualdade ao contrário. Vocês precisam me ajudar a me corrigir quando eu errar, hein? Vocês concordam? Vamos repetir o argumento? O x1 está entre 1 e 2. Então, você pega o inverso de x1. O inverso de x1 é menor do que 1 e é maior do que meio. Inverte, 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 inverte a desigualdade. Então, o meu 1 sobre x1 é maior do que meio. Então, agora, o último argumento de todos. O logaritmo de dn tende a infinito. Então, o que acontece com o dn? Se o logaritmo de uma coisa tende para infinito, eu olho para o gráfico da função logaritmo. Se o logaritmo do meu argumento está indo para infinito, é porque o meu argumento está indo para infinito. Então, dn tende a infinito. Extremamente sofisticado esse argumento. E para fechar essa família de exemplos, olha que coisa sutil. Vocês lembram o primeiro exemplo dessa família com a qual eu comecei essa brincadeira? Que eram os ímpares sobre os pares? Que eu provei que tinha limite, mas que eu comentei e não sabia ainda se era zero. Os ímpares sobre os pares é o inverso disso. Essa tende para infinito. Então, aquele meu primeiro exemplo, que era os ímpares sobre os pares, tende para quanto? Para zero. Só que lá atrás, eu só concluí que tinha limite. Vocês perceberam que a primeira coisa que eu fiz foi concluir? Então, deixa eu anotar isso aqui para ficar bem claro o que eu estou falando. Se você voltar alguns exercícios para trás, eu comecei com a sequência bn, que era os ímpares sobre os pares. E o que nós fizemos lá atrás? Nós mostramos que isso tinha um limite, que eu chamei de L. E aí eu continuei usando e fui fazendo os demais. E agora eu volto e eu sei quanto que é esse limite. Esse limite é zero, porque é o inverso da dn. Lá atrás eu não sabia disso. Agora eu sei. Mais um ponto que nunca é demais insistir. Olha essa sequência. 1 menos meio, 1 menos 1 terço, 1 menos 1 sobre n. Para quanto que está tendendo o termo que vai aparecendo ali? Para 1. Esse termo tende para 1. Será que eu poderia tentar algum argumento do tipo limite do produto é produto dos limites? E por que que não? Porque a quantidade de parcelas que estão sendo multiplicadas não é fixa. Então não tem teorema nenhum que diga que limite do produto é produto dos limites. É um exemplo simples, porque se você faz a soma que está escrita dentro dos parênteses, tem uma simplificação fácil. 1 menos meio é meio. 1 menos 1 terço é 2 terços. Depois teria aqui 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto, 3 quartos. E assim vai até que o último é n, n menos 1. Vocês observaram que tem muitos montes de cancelamentos. 2 com o 2, o 3 com o 3, o 4 com o 4. O último que cancelaria aqui seria o n menos 1 com o n menos 1. E sobraria aqui o an, na verdade é igual a 1 sobre n. Aqui não é nenhum argumento de maior ou menor. O an é igual a 1 sobre n. e, portanto, tende a zero. Embora o termo que está sendo adicionado tende a 1, o produto tende a zero. tchau, 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 tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti